Andam dizendo E o povo quer, pode acreditar É Jesus o homem certo Tá prefeito de Canindé Mas tá na boca do povo Na boca do povo Só Jesus pode dar jeito Tá na boca do povo Na boca do povo Jesus é nosso prefeito Tá na boca do povo Só Jesus pode dar jeito Tá na boca do povo Na boca do povo Jesus é nosso prefeito É Jesus A prefeito de Canindé O homem vem Com toda vontade de trabalhar De servir a todos os eleitores Epa, é Jesus, é Jesus O homem pode ser bom na educação Na administração Bora-se embora E o número dele é 23 23 Quem quiser se dar bem Pra prefeito de Canindé Vota em Jesus Só Jesus pode salvar Vamos se embora E a coligação É tempo de crescer Jesus Pra prefeito de Canindé Se bora, se bora Se bora, se bora Se bora Vamos votar toda a corriola Em doutor Jesus Pra prefeito de Canindé E vice Paulo Justa É tempo de crescer Se bora, se bora Se bora, se bora Andam dizendo Na cidade Peluzido Que passava Canindé Só Jesus Pode dar jeito Quando tem que ser E o povo quer Pode acreditar É Jesus O homem certo É prefeito de Canindé Mas tá na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Só Jesus Pode dar jeito Tá na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Jesus é nosso prefeito Tá na boca do povo Na boca do povo, na boca do povo, só Jesus pode dar jeito Tá na boca do povo, na boca do povo, na boca do povo Jesus é nosso prefeito Doutor Jesus é a expressão maior de candidato a prefeito Alô, todo eleiturado é Jesus 23 E o vice, Paulo Justa É tempo de crescer, vamos embora Vamos todos votar em Jesus Só Jesus salvará candidato Vamos embora Jesus vai trazer alegria pra todo eleiturado É mesmo, compadre Jesus e vice, Paulo Justa 23, 23 pra ganhar Pra ganhar, pra ganhar É 23 pra ganhar, pra ganhar Jesus Uh, 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 uh